Bem, a gente vê que esse movimento no Brasil vem crescendo, tomando proporções assim, imagináveis. Nunca o MPL que puxou o movimento imaginou que tomaria essa proporção. Aqui em Conquista começou da mesma forma, com um movimento grande, bonito, porém, e a gente veio fazendo assembleias depois. É importante que, para garantir a heterogeneidade do movimento, que as pessoas respeitem o que é decidido em assembleia. Então, assim, falar de movimentos sociais, não querer os movimentos sociais dentro, acaba indo de contra o próprio movimento que quer heterogeneidade. Quer que vários movimentos sociais participem, que é como está acontecendo em todo o Brasil. De vários movimentos, várias classes, seja a classe trabalhadora, o movimento sem terra, o movimento dos pequenos agricultores e o movimento estudantil, inclusive. Todos juntos, em prol de uma só causa. Mas o que a gente vê que acontece em vários lugares é criticar os partidos, a presença de partidos. Mas a gente percebe que em todo o Brasil não está havendo, assim, a presença forte de partidos. A gente está vendo movimentos sociais. Então, ir de contra os movimentos sociais é ir de contra o próprio movimento. Então, eu acho que tudo deveria ser acertado em assembleia e tudo deveria ocorrer como ocorre em assembleia. Tudo que é organizado, ser colocado em prática. Eu acho que a gente ainda não conseguiu o que a gente queria. Está em processo ainda. A assembleia é uma construção e é isso que a gente está lutando. Acho que a rua vai puxar a população. Eu acho que a rua vai fazer com que a gente se unha pelo Brasil melhor, uma conquista melhor. E o transporte público, a melhoria do transporte público, é que está puxando essa necessidade de formação política. O movimento aqui em Vitória da Conquista, ele surgiu de uma forma típica comparada a outras mobilizações que a gente é acostumado a fazer. Assim, a galera dos movimentos sociais, a galera que já vem construindo algumas outras manifestações em Vitória da Conquista pelo transporte, ou então pela educação, ou pela saúde. As mobilizações geralmente surgem através da organização. A gente se senta para conversar dentro dos espaços de organização das entidades representativas. E a partir daí a gente constrói os atos, as mobilizações, com a intenção do ato. E a gente dá voz a uma indignação que é de uma sociedade que é de todos nós. Os trabalhadores, das pessoas, dos desempregados, todo mundo que tem direito a esse acesso, que é o acesso ao transporte, precisa ser ouvido. E aí como quase nunca as pessoas podem participar dia a dia, a gente se organiza para puxar os atos, porque os atos são os espaços onde todos podem estar participando e podem estar falando. Então, o que aconteceu de atípico nessa mobilização aqui, foi que as manifestações saíram das ruas para depois participar da Assembleia. As pessoas primeiro foram às ruas, se sentiram indignadas, e agora estão sentindo essa necessidade de se organizar. E aí por isso que é a importância da Assembleia. Muitas vezes as pessoas falam que o movimento precisa tomar cuidado com os partidos políticos, ou então com as pessoas que já são acostumadas a aparelhar os movimentos e responder pelo movimento, e dizer coisas que não representam aquilo que as pessoas estão na rua falando. A Assembleia está aí para isso. A Assembleia é o espaço onde a gente garante a autonomia do movimento. Porque a Assembleia é um espaço democrático onde todos têm direito a fala, todos têm direito a voto, onde ninguém tem mais poder do que o outro, e todas as vozes são ouvidas. Então, dentro disso a gente consegue garantir uma autonomia do movimento, porque agora não é uma pessoa que está dizendo que é o representante desse movimento, mas todo movimento tirando suas necessidades, como por exemplo, qual é a sua bandeira de luta, como é que vai ser esse ato, quais vão ser os pontos de manifestação. E aí por isso que é importante que a gente compreenda essa Assembleia como espaço democrático, porque se não acontece dessa forma, acontece exatamente o contrário, aquilo que a gente tem medo, de grupos políticos tomarem a frente das mobilizações e quererem representar esse movimento. E aí dentro das Assembleias a gente consegue garantir que isso não aconteça, porque são todos falando, todos têm o direito a voz e a voto, e é a voz de todo mundo que está sendo expressada ali. E aí dentro da Assembleia como espaço aqui,